A franja da encosta, a cordona, o caminho não está, o mel desses olhos duros, mel de cor roupa. O ouro ainda não vem, verde da serra, a prata do trem, a rua é a estrela, anel de turquesa. Os atos, todos, dançam madruga, é luz da lina, crianças, cor de romã, tentam no facão. E oliva da nuvem, chumbo, ficando pra trás da marina, e a ceda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando, vamos ver passar, os dois lados da canterna. E aquela no tom de azul, quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos, lábios, fogo, nascerizado, lábios onde há açaí. E aqui trem das cores, há meus projetos, toca na central, e o céu de um azul, celeste, celestial. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos, lábios, 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 lábios. Castanhos, lábios, 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 lábios. E aqui trem das cores, há meus projetos, toca na central, e o céu de um azul, celeste, celestial. E aqui trem das cores, lábios, 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 lábios. Aplausos 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 E a Morena, que cantou os águas. Agora, Tom e Morena vão cantar outra canção. Uma canção que é uma parceria de Tom com César Mendes. César Mendes é um santamarense como eu, que eu conheci quando ele era menino, eu já não era menino. Hoje a gente parece que tem a mesma idade, mas não tem não. E ele ensinou Tom a tocar violão. Por isso, e por muitas outras razões, o show é sempre dedicado a ele. Valeu, Sérgio.